Pesquisa confirma principais reivindicações dos movimentos sociais. Reforma política se tornou prioritária para manifestantes. Os caminhos que a reforma política pode seguir. Porto Alegre se prepara para mais uma manifestação. Boa tarde. A reforma política está atraindo o maior interesse dos manifestantes na comparação com o momento em que iniciou a onda de protestos pelo país. Esta é uma das informações obtidas por uma empresa gaúcha do setor publicitário que monitora as redes sociais para aferir quais as causas mais importantes para os jovens que vão às ruas. Tentar entender as causas das manifestações que tem levado milhares para as ruas em todo o país. O site Causa Brasil foi criado em dois dias com essa intenção e possui uma plataforma que categoriza a Grupa Interpreta as Menções Espontâneas das Pessoas nas redes sociais. Essa ferramenta pega uma amostra de toda a internet e a gente filtra para pegar só aquilo que tem a ver com o protesto. Em dez dias de funcionamento, o sistema já mensurou 900 mil comentários. E nas últimas 24 horas, o assunto mais mencionado foi a PEC 37. Direitos básicos, economia, liberdades individuais, Copa no Brasil e políticos. São as cinco grandes áreas. E dentro de cada uma, obviamente, tem diversos temas. Então, a gente monitora o que está sendo falado sobre o governo, sobre as passagens, sobre a questão do PEC 37, sobre a corrupção. A gente chamou uma empresa parceira de monitoramento, que a gente já faz trabalho para os clientes, que a gente faz um trabalho semelhante para as marcas dos nossos clientes. Entendeu o que está sendo dito sobre as marcas. Em vez de ser uma marca, a gente está pensando sobre o Brasil. Os comentários são filtrados por palavras-chave. No dia 16 deste mês, a questão mais comentada foi o preço das passagens, com 27,66% das menções. Dia 20 foi a vez da segurança, com 9,68%. E dia 24, reforma política, com 11,29%. Como consequência da manifestação da presidente Dilma, em relação à reforma política. Então, ela começou a trazer isso à tona. E esse assunto começou a ser mais comentado nas redes sociais. E acabou que esse assunto, que até então, já sendo mensurado desde o início, ele praticamente não tinha expressividade nenhuma, veio ao topo e ficou no centro como as maiores menções. Quando a gente começa a ver que o preço das passagens caiu na quinta-feira, agora a PEC 37 caiu no início dessa semana. Então, parece que, dia a dia, o movimento está conseguindo ganhar algumas dessas causas. E ele precisa entender qual é a causa seguinte que tem a maior relevância. E essa ferramenta, ela ajuda a fazer exatamente isso. Os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul querem melhor foco nas reivindicações que aparecem com maior força nos protestos. Para isso, realizaram hoje uma assembleia no campus central da URSS. Em frente à faculdade de educação, os jovens apresentaram ideias relacionadas a questões específicas da universidade e também de caráter nacional. O transporte público de qualidade e a destinação de 10% do PIB da educação devem ser destacados com maior ênfase. Setores acadêmicos revelam alguma preocupação com o que consideram baixo nível de politização nas manifestações. A pauta real do movimento é o transporte 100% público, né? É a qualidade do transporte, é a questão da criminalização dos movimentos sociais. Tem muita gente indo, os próprios estudantes da URSS estão indo, mas muita gente está indo de forma despolitizada e sem saber o que está fazendo realmente na rua, né? É, a gente já vê as pautas convergindo, né? No caso, as mesmas pessoas que defendem o passe livre também têm questionado todos os lucros do empresário que estão embutidos no aumento da passagem, têm questionado o injetamento de investimento público na Copa das Confederações, ao mesmo tempo que a gente não tem os nossos 10% do PIB para a educação, não tem o investimento necessário da saúde. Os protestos de hoje têm novo ponto de encontro na capital. Manifestantes devem se reunir na Praça da Matriz, que foi liberada para atos pacíficos pelo governador Tarso Genro. Nas outras mobilizações, a Brigada Militar bloqueou os acessos ao Palácio Peratini e a Assembleia Legislativa. Mais de 20 mil pessoas confirmaram presença nas redes sociais e devem reivindicar reforma política, transporte público gratuito e de qualidade, a retirada imediata dos inquéritos contra manifestantes e a abertura das contas das empresas de ônibus. O ato tem início marcado para as seis da tarde. E devido aos protestos, mais uma vez, as atividades da capital devem se encerrar mais cedo. Lojas estão sendo orientadas a fechar mais cedo. Colégios particulares também deverão liberar mais cedo alunos do turno da tarde. Universidades ainda estão definindo se haverá aulas no turno da noite. A EPTC anunciou que os ônibus devem circular normalmente. E ontem, na posse do novo presidente da FAMURS, Valdir Andres, o governador Tarso Genro fez uma análise das causas que motivam as manifestações. Para o governador, as manifestações têm relação com o esvaziamento da política e a associação generalizada com atos de corrupção. Os políticos, em geral, foram identificados como corruptos, ou corruptos, e foi feita uma incriminação em grupo. Ou seja, não se processou uma distinção do que estava se atacando, de que fenômenos estávamos tratando. E isso determinou uma espécie de hipnose fascista na sociedade, que acabou por desconstituir o prestígio de todos os partidos políticos. Não é de um partido político especial ou de dois. Os partidos, em geral, passaram a ser desmerecidos, assim como os governantes, em geral, passaram a ser desmerecidos. Então, ao invés da divulgação da corrupção e da crítica a uma esfera pública parcialmente deformada, se transmitiu ao conjunto da sociedade, especialmente a juventude, que estava chegando, através das redes, na comunicação virtual, no intercâmbio cultural, no intercâmbio político, se transmitiu essa desconstituição que atingiu, inclusive, todas as instituições. Hoje se completam cinco meses do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, que provocou 242 mortes. Para lembrar a data, a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia estão organizando uma série de atividades com o objetivo de protestar e resgatar a memória dos jovens. As ações vão começar às 5 da tarde desta quinta-feira, em frente à Catedral. Logo depois, será feito um minuto de barulho e caminhada até o viaduto Evandro Ber, onde haverá um ato simbólico. Às sete e meia da noite, será realizado um culto ecumênico. Veja depois do intervalo. A reforma política em debate. Somente no ano passado, o principal entreposto de alimentos do Estado produziu 9,5 milhões de toneladas de resíduos. Por isso, a SEAS está implementando ações com o objetivo de dar um destino adequado a este material. A produção de resíduos sólidos é um tema que preocupa e faz parte da pauta de discussões dentro das centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul. Para ajudar neste processo, a instituição está implementando o programa SEASA Mais Cuidada, com o foco em três ações para minimizar o problema. A primeira envolve produtores, atacadistas, carregadores, funcionários e compradores. Agentes educativos atuam junto ao público da central, orientando sobre o descarte correto dos resíduos em dois tipos de containers, um para orgânicos e outro para inorgânicos. Não basta só nós cuidarmos aqui do complexo. Nós temos que dar alternativas para o cliente que traz de casa, que faz a sua limpeza lá no minimercado, na fronteira, ele, em vez de jogar na rua lá, ele bota no caminhão, no veículo que ele vem para o SEASA e joga por aí. Então, temos também que dar alternativas para esse nosso consumidor trazer e colocar um destino para esse lixo. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio do programa, em 2012 foram geradas 9.500 toneladas de resíduos, o que equivale a uma média de 38 toneladas por dia de funcionamento. Este volume equivale à produção média diária de uma cidade com até 50 mil habitantes. A iniciativa, além de contribuir para a melhoria do meio ambiente e para a sustentabilidade do principal espaço de horte e grangeiros do Rio Grande do Sul, também pretende reduzir o custo operacional da central. Uma das ações previstas pelo programa é a construção de uma nova unidade de transbordo de resíduos, que está sendo feita aqui, neste local. O projeto também prevê a construção de uma usina de biogás modular, experimental para a geração de energia e biofertilizantes. Transformando isso em energia, nós podemos até abater o custo da energia em 50% em cima da produção do biogás. Outro ponto se relaciona a um trabalho através do Banco de Alimentos, responsável pela coleta e seleção de horte e grangeiros para doação a entidades socioassistenciais. Esse excedente que está na área, que vai lá para o Banco de Alimentos, vai para 220 entidades sociais, que trabalham com pessoas que estão em segurança alimentar, como creches, associações de bairros, e essas pessoas são beneficiadas. Então, o Banco de Alimentos tem o objetivo do combate à fome e ao desperdício de alimento. Hoje à tarde, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul irá julgar o valor das passagens de ônibus de Porto Alegre. O TJ deve analisar o recurso da decisão liminar, que reduziu o preço da tarifa entregue pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, ainda que a Justiça derrube a liminar, a passagem de ônibus deve se manter em R$ 2,85. As mobilizações que acontecem no país trouxeram novamente a pauta do Congresso à reforma política. A consulta, através de um plebiscito proposto pela presidenta Dilma Rousseff, acelerou as discussões. O cientista, político e professor da PUC, Hermelio Santos, acredita que a consulta é prematura e que a pressa pode atrapalhar o debate. A proposta de plebiscito, ainda esse ano, ou seja, até setembro, outubro, também um tempo muito limitado para que as diversas matérias envolvidas na reforma política sejam esclarecidas. Discutida há 15 anos, a reforma política tem como objetivo debater e propor mudanças no sistema eleitoral, no financiamento de campanhas políticas e coligações partidárias, entre outros pontos. Uma das propostas de emenda constitucional sobre o tema tem a relatoria do deputado federal Henrique Fontana, que aprova a iniciativa de plebiscito. O plebiscito são coisas muito comuns em outros países. O Brasil tem um déficit de democracia direta. Nós devíamos usar mais o sistema de plebiscitos e referêndos. Então, é um bom começo para sair deste impasse na reforma política. A ideia é que se consulte a população sobre os temas mais estruturais do sistema político. Ao consultar a população sobre esses temas centrais, nós vamos criar um ambiente em que o Congresso vai ter que votar a reforma política. E isso pode ser feito com rapidez. A nossa expectativa é que os brasileiros possam estar votando neste plebiscito, muito provavelmente, no próximo dia 7 de setembro. Porto Alegre amanheceu com temperatura baixa, em torno de 9 graus. Se a acerração tomou conta de parte da cidade. A seguir você fica... Alegre amanheceu com temperatura baixa, em torno de 10 graus. Alegre amanheceu com temperatura baixa, em torno de 10 graus. Obrigado.